Bem-vindo ao canal Brunes e Drones. Hoje temos um vídeo diferente e talvez um pouco polêmico. Estamos na inauguração da Linha Verde de Curitiba, em 9 de junho de 2024. Muitas pessoas se reuniram para ouvir o discurso do prefeito na inauguração de uma obra que se arrasta desde 2007. Como podemos ver nos agradecimentos, toda a prefeitura está presente também. Nosso secretário municipal da saúde, Beatriz Batistela Nadas, o vereador Oscarino do Povo também aqui conosco, nosso secretário municipal do urbanismo, Júlio Maza, nosso secretário municipal extraordinário para desenvolvimento da região metropolitana de Curitiba, Neversi Silveira Filho, nosso presidente do IMAP, Instituto Municipal de Administração, Clube de Alexandre Martinski, a presidente do Instituto Municipal de Turismo, Tatiana Turra, o presidente da Curitiba S.A., Companhia de Desenvolvimento de Curitiba, Marcelo Freze, presidente da Coab, Companhia de Educação Popular de Curitiba, José Lupeão Neto. É um grande feito do prefeito Rafael Greca, sem dúvida alguma, que finalmente investiu na conclusão da Linha Verde. Mas vencemos? Está realmente concluída? Quero pedir uma forte salva de palmas pela conclusão dessa grande obra. Viva a Curitiba! Viva nós, perfeitos de Curitiba, os perfeitos da região metropolitana! Vencemos, por favor. Vencemos todos aqueles que não acreditavam, vencemos pandemia, vencemos a oposição, vencemos a crítica, vencemos o corpo mole, vencemos a burocracia. Como se inaugura algo e comemora sem estar finalizado? Disseram que não é a entrega da Linha Verde inteira, mas apenas do trecho da tuba, o lote 4.2. Então toda essa festa é somente para o trecho da tuba? E onde estão as estações tubo e o asfalto no sentido Colombo? Parece que ainda há muito a ser feito. Um pouco mais adiante, após o atacadão, as estações tubo e o asfalto ainda não estão prontos. Isso não parece ser algo que se termina rapidamente. A região realmente ficou mais bonita com as trincheiras e viadutos, que eram muito necessários. Mas por que não adiar a inauguração por mais um mês para concluir tudo e fazer uma inauguração completa, pelo menos nesse trecho? O viaduto da Vitor Ferreira do Amaral ainda falta muito para ser concluído. E a situação na parte sul, perto do bairro Pinheirinho, também está complicada. Esse vídeo é um pouco diferente, geralmente evitamos polêmicas, mas dessa vez não resistimos. Parece uma grande jogada de marketing. E você, o que acha? Deixe sua opinião nos comentários. Está correto o que está sendo feito? Ou você também acha que a obra deveria ser completamente terminada para ser inaugurada? Vamos debater nos comentários. Se você chegou até aqui, inscreva-se no canal. Se gostou do vídeo, deixe seu like. Se não, deixe seu dislike, para que possamos medir a recepção desse estilo de vídeo. Até o próximo sábado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho